TEM QUE ANOTAR, SE NÃO ESQUECE. ANOTA SE NÃO PARA NÃO ESQUECER. ANOTA PARA NÃO ESQUECER. UNAFURMA AFURMA zumoira. S lui d até a cava de segureiros. VECO ISVE VOIM NÃOhomme MAIS Bla Tô com vontade de fazer cocô de novo aí. Ah, é a porta que tá faltando aí, ó. A porta que tá faltando aí. Vai ficar sem bateria, hein, Glauber? Tô avisando, hein? Anota aí meu PIX aí. Ah, já fala o PIX da hora. 50 de... 50 de secundas é quanto? 5 reais? É. Não é feriado, porra. Olha. Obrigado. Posso comprar uma sacola que eu vi aqui em uma bolsa? Olha. Eu fiz um post lá nos meus grupos, né? O grupo do comando que eu tenho lá no GTA. A galera que já tá comigo já há um tempão. Tão ouvido aí, Luiz? E a gente acabou de fazer um K na Twitch, entendeu? Aí... Como eu faço muita live... É. Fizemos um K agora. Aí a galera... Aí o colega tá mandando mensagem que eu tô lendo as mensagens. E é uma porrada de mensagem que tá nos grupos, tá ligado? Às vezes eu tô parando aqui, mas é pra ler as mensagens e responder. E responder. Fez um K ontem. Fez um K ontem. Fiz um K. Fiz um K. Fez um K. Fez um K. Fez um K. Dando like e o Devo fica tirando o follow também, né? Agora tá lá. Tem mil seguidores, Chianta. Então, cala. Mil seguidores. Olhando rápido assim, parece um milhão, né? Mas falta pra caralho. Porra, vou te falar. Parece fácil, mas não é não, cara. Eu faço live aqui desde... Tem que olhar aqui, mas acho que 2015, 2016, uma coisa assim. Não é fácil não, não é fácil não. Não, não quero ser isso tudo aí não. Pra mim aqui já tá bom. O negócio é gargalhar e fazer amizade. Nossa, valeu, coiote. Valeu, meu mano. Obrigado pelo sub, velho. Obrigado pelo sub aí, mano. Porra, apresentão, hein? Porra, coiote. Filha da puta. Valeu, meu mano. Aí, ó. Valeu, mano. Valeu mesmo. Vamos comemorar aqui, ó. Rapidinho aqui. Vou descarregar a arma que eu tenho aqui. Só porque você tá aí. Só porque você tá aí. Só porque você tá aí. É porque você tá aí, hein. É porque você tá aí, hein. Aê, caralho. Porra, tá aí. Vambora. Ih, tô meio amanzado. Vambora. Ó, eu acho que tem um sub pra nós. Obrigado pelo sub. Filha da puta. É o sub, é o sub, é o sub, é o sub. Valeu, Gui. Valeu, Gui. Valeu mesmo. Obrigado, cara. Vai, passa aí. Passa aí, ó. Passa, Cláudio. Vamos chegar lá na base, mas... De jogar. Ah, entrou propaganda na hora. Tá de sacanagem. Sério, mano? Puta merda. Porra. Tu não viu as rajadas, não? Sério mesmo? Vou dar uma rajada com... Eu só tenho mais 10 munição aqui. Deixa eu ver. Dá pra dar uma rajada aqui. Acho que dá pra dar. Dá mais uma rajadinha aqui. Deixa eu ver. Viu? Rapidinho. Aí, pronto. Pegou agora? Viu nada de novo? Agora acabou a munição, cara. Agora tem que chegar na base lá pra pegar mais munição. Ah, então. Agora sim. Aí, viu? Agora tá eu e o Graubi aqui. O Graubi. O Graubi tá discutindo com a mulher. Que a mulher sacou o dinheiro dele todo. Tá ligado? Valeu, valeu. Valeu, coiote. Valeu, Gui. Valeu, tamo junto, mano. Amanhã, hein? Amanhã, se você puder. 15 horas aí, junto com o Zina. Vamos fazer a live lá. A gente vai estar em live lá pra fazer o encontro. Fechou? Vamos fazer o encontro da independência amanhã. Vê se aparece aqui. Vou jogar um pouquinho. Clipa aí, clipa aí, viado. Se der pra clipar aí, clipa aí o rajador que eu dei. Ou eu manda pra mim lá que a gente bota lá no TikTok. Demorou, Fih. Valeu, obrigado, cara. Obrigado mesmo pela força. Obrigado pela moral. Tamo junto. Até mais. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Seja muito bem-vindo aí a nossa live aí. Ô, Glauber. Não sei se ele tá... Não sei se ele tá... Não tá... Ele não tá... Esperar ele aqui... É, eu vou... Eu tô em uma fobizinha aqui. Não sei se ele vai parar aqui. É... Espera aí, espera aí... Deixa eu ver só a minha parada lá em cima. Não sei se ele vai parar lá em cima. Não sei se ele vai parar lá em cima. Não sei se ele vai parar. Não sei se ele vai parar lá em cima. Não sei se ele vai parar lá em cima. Não sei se ele vai parar lá em cima. Não... Não era pra sumir, não, né? Se bem que tem imagem... Tem um tempo que eu não veio aqui. Ele destruiu, né? Não sei se ele vai parar lá em cima. É isso aí... O que é isso? Ele saiu do grupo Mas ele está aqui Ele estava tomando conta Ele estava entrando no carro Sumiram com a minha fome Olha Sacanagem 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 Olha Olha Sacanagem Olha Sacanagem Olha 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 Abastecer aqui Botar dois galões só tá bom Dá para ir Olha 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 Encheu o tanque Ele falou que era 4 galão 2 galão encheu o tanque do alga 2 galão encheu o tanque 2 galão encheu o tanque 2 galão encheu o tanque 2 galão 2 galão E aí Amém. 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 Amém.